Tem coisas que disseram a ter o respeito relacionado ao Ayrton, que você não concorda? Me incomoda essa maneira pejorativa de falar a namorada virgem, né? Eu já... De uma maneira desmerecedora. Eu não acho que isso é desmérito. Eu acho que as pessoas têm que se dar ao respeito, né? E eu acho que eu fui muito ajuizada. E enquanto tinha que ser. Outra coisa que me incomoda são os bafafás, de que ficam tentando levantar casos que ele teve. Já ouvi falar que nós tínhamos um relacionamento de vai e vem. Nunca foi de vai e vem. Era extremamente sólido. E, Eliana, o que as pessoas não sabem, que nunca vão imaginar, no último ano a gente tinha um grau de cumplicidade que ele, antes de entrar no carro de corrida, ele me ligava. Ele me ligava só para... Eu falava, Adri, eu estou pronta, estou indo para o carro só para escutar. Eu falava, não, vai dar tudo certo. Vai com Deus. Você vai ver, vai dar tudo certo. Porque ele precisava. Ele precisava desse apoio. Ele precisava dessa... Dessa força a mais de alguém que está acreditando e está acompanhando o que ele está fazendo. Quer dizer, eu estava longe, mas eu estava presente. E o Beco é aquele... Que está ligado à família, aos meus pais, minha mãe, meu pai, minha irmã, meus sobrinhos, o meu irmão, o Léo. E a minha garota, minha namorada, Adriane. Tem uma outra pasta aqui que você guarda com muito carinho. São as cartas, bilhetes. Posso ver? Vamos lá. Eu tenho, olha... Bilhetes, cartas, fica muito chique. Também eu tenho papéis que foram arrancados numa folha de papel de última hora, improvisado, e feito porque é o que tinha no momento. Então, eram coisas feitas realmente espontaneamente. E eu tenho muitas... Essas menorzinhas aqui vinham com as flores. Porque eu ganhava muitas flores dele. Gracinha, eu estou indo, mas eu vou voltar logo. Cuide-se, porque você é muito especial, Bruto. Algumas vezes, eu me sinto como o homem mais sortudo no mundo. Beijão, Beco. Primeiro cartãozinho, né? E ele te chamava de Bruto? Na verdade, ele me chamava mais de garota, que era a garota dele, de Bruto, quando era comigo, né? E essa cartinha aqui? Essa cartinha foi a primeira cartinha que ele me escreveu em Angra. Ele me entregou em Angra. Quando começou o namoro. Quando tudo começou. Mas já foi romântico assim? Foi, ele era muito romântico. Alguém muito especial. O amor é necessário ao coração, como o sol à existência das flores. Beco. Meu Deus! É, é. Isso aqui parecia que não era comigo. Não era real. Você não estava acreditando ainda. Vou ler uma para você, de 87. Drica, nestas rosas vai um pouco de mim para você pensar um pouco em nós dois juntos. Você vive em meu pensamento. Beijo gostoso. Amo você, Beco. Ele fazia muitas surpresas gostosas. Muitas. Esse papel aqui é papel de bloquinho de anotação de jogo de buraco, sabe? E estava ali e a gente começou, porque às vezes a necessidade, a vontade de falar é tão grande que a gente acha um jeito, né? Aí vocês começaram a escrever esse papelzinho e dialogar através dos bilhetes. Dos bilhetes, do papelzinho. É um WhatsApp da época. WhatsApp do Piniquim. Ah, e tem uma coisa que eu quero mostrar para você, que isso é muito legal. Nós estivemos num hotel, na Sardenha. Um hotel super exclusivo, super... Foi o... Ele quis impressionar meu pai, né? Para nossa surpresa, ele me mandou essa carta aqui, depois que nós já tínhamos voltado de viagem. Drica, adivinha quem está nesta foto? Quando vieram me mostrar, minha reação imediata foi, opa, quem é essa boas... Três pontinhos. Depois de alguns segundos é que percebi de quem se tratava. Algum mafioso fotógrafo lá na Sardenha pegou com uma teleobjetiva na base da surpresa. Menos mal que o cara nada de errado pegou. Então, assim, foi divertido para a gente. E aí ele me mandou isso aqui, esse xerox, né? Do que pegaram a gente na piscina e tal. E graças a Deus, nada muito... Ousado. Ousado, mas foi a primeira vez que... E não sabiam quem eu era e tal. Olha só, então o paparazzi pegou vocês lá na Sardenha. E aí vocês tinham quanto tempo de namoro? Aí já era o quarto ano de namoro. São várias cartas, Eliana, porque ele morava fora e dava aquela saudade, ele escrevia. Às vezes num papelzinho que marcava o lugar dele, num jantar ele lembrava, ele batia aquela... E aí ele escrevia e mandava. É. É. E aí ele escrevia e mandava. A CIDADE NO BRASIL